Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maurinho da Samba Bus Miniatura, gente, vocês estão cansados de ver minha cara, né? Então vamos mostrar a miniatura, gente, vamos lá, olha os gontijão aqui, acho que vocês já viram no outro programa, hein? Olha só que coisa linda, gente, olha o pluma, olha o ônibus personalizado aqui com a foto do motorista, gente, a Samba Bus faz qualquer miniatura de ônibus, gente, de madeira e adesivo a partir de 200 reais, gente, e dá para colocar o kit LED também, olha só que maravilha, gente, olha, chama no Instagram e chama na WhatsApp, é Samba Bus Miniaturas, pessoal, valeu, fazemos qualquer tipo de ônibus personalizado ao gosto do cliente, gente, olha só que maravilha, é Samba Bus Miniaturas, pessoal, valeu! 6h30 da manhã, Terminal Rodoviário do Tietê, a maior rodoviária da América Latina, em mais um vídeo, aqui no Clube do Ônibus, sejam todos muito bem-vindos! Há mais um vídeo de acompanhamento dos ônibus saindo aqui do Terminal Rodoviário, um vídeo diferente, um vídeo especial, o retorno da aviação Caissara, o início da operação da Suzantour Itapemirim, a nova Itapemirim, vai ter ônibus amarelo desfilando, nesse vídeo, me assiste até o final, hein! Expresso Gardênia, com destino a Ouro Fino em Minas Gerais, vamos de Marco Polo, Viajo G7 Mercedes-Benz, Aí, ó! Roderotas.com O Double Deck era alugado da Júlio Simões, esse que ligou o modo PQP, meu Deus do céu! Olha, eu tô com pressa, hein! Não bem, não, porque eu tô com pressa! Viação Piracicabana, Com destino... Bom dia! Aquele abraço, aquele abraço pra Letícia! Valeu, olha lá! Ô, Clube do Ânibus! Manda um abraço aí pra Letícia! Que coisa! Vamos passar hoje, hein! Tô gravando hoje, no domingo, já vai sair esse vídeo hoje, um vídeo fresquinho, quentinho! Saída 23,59, de Curitiba para São Paulo. Viação Lyra, Lyra Bus! Tudo apagadão? Chegou! Diz tchau, tchau! Vambora! Fênix, com destino a Águas de Lindóia! Esse que é um Scania! Pássaro Marrom! Os Eternos Buscar da Pássaro Marrom, não é verdade? Com destino a Pindamonhangá, olha lá! Frota 2019, aliás, 2009! Frota 2009, da Pássaro Marrom, foi falar em buscar, os novos Buscar da Gontijo, 20 e 15, de Belo Horizonte para São Paulo, que beleza! Olha que cumprimento, hein! Vocês não fazem ideia? E o movimento não para! Pássaro Marrom com destino a Campos Jordão, inclusive, tem Tapemirimim para chegar na linha que veio de Curitiba, tem para sair no que vai para Curitiba, Expresso do Sul, 6h30 da manhã, para o Rio de Janeiro, o Double Decker com dois serviços, o Camo na parte de baixo, e o Semi-Leiter na parte de cima, esse que é um Scania, o K440, seguido pelo Empresa Cruz, com destino a Araraquara, Via São Carlos, seguimos com o Pássaro Marrom, com destino a Guaratinguetá, passou ali a parecida, você chega em Guaratinguetá, pegando a rodovia Dutra, Via São Santa Cruz, para Mococa, também, 6h30 da manhã, aplicativo Wimobi, de Belo Horizonte, para Campinas, operado pela empresa TJ Turismo, o Wimobi, que é um aplicativo do grupo JCA, os mesmos donos da Cometa, da 1001, da Catarinense, da Expresso do Sul, a roceria com o 1000, Double Decker, Mercedes-Benz, 500 RSDD, inclusive, olha isso aqui, eu que estou vestido, de Itapemirim, para esse vídeo, aqui para vocês, camiseta do Tribus 3, o lendário, Tribus 3, da empresa, você gosta de ônibus, você gosta de Itapemirim, você quer ter uma recordação, da empresa, Loja do Clube do Ônibus, são mais de 400 opções, entre camisetas, das empresas, mas, só da Itapemirim, são mais de 30 opções, para você poder comprar, e colecionar, você se interessou por isso daqui, uma verdadeira, joia rara, verdadeiro Tribus, da empresa, Loja do Clube do Ônibus, clubedoônibus.com.br, eu te espero lá, inclusive, eu que fiz uma viagem, ontem para o interior, fui até um desmanche, de ônibus e tal, aí cheguei em São Paulo, já por volta, das 11 horas da noite, enfim, aí não tinha hotel disponível, aqui por perto do Tietê, sabe o que aconteceu? Dormi no carro, ali mais 6 horinhas, estou aqui morrendo de sono, mas eu não podia deixar, de fazer um vídeo, para, nesse primeiro final de semana, já que a linha começou ontem, no sábado, e trazer para vocês aqui no canal, com essa certa antecipação, falar assim, vamos trazer logo, porque muita, mas muita gente, me mandou mensagem no Instagram, Diogo, você vai no Tietê? Diogo, quando é que você vai no Tietê? Diogo, a gente quer ver você no Tietê, Diogo, vai no Tietê, e aí, vai fazer o que, né? a gente, vem, atendendo a pedida, a gente vem, então, para vocês, esse carinho aí, essa, consideração, por todas as mensagens, que eu recebi no Instagram, ontem, perguntando, quando eu iria vir, no Tietê, para poder gravar, essa estreia, esse primeiro final de semana, de estreia da aviação, Rita Pemirim, Expresso do Sul, de São Paulo, para a Volta Redonda, a serviço, da aviação Cometa, tem até um adesivo ali, no Parabris, a serviço, 6h45 da manhã, empresas do mesmo grupo, vão trocando frota, de vez em quando aí, de São Paulo, para a Volta Redonda, seguido, pelo Atibaia, 5h45 da manhã, de Atibaia, para São Paulo, o Irizare 6, Scania, K310, Frota 2020, Outro Expresso do Sul, também a serviço, da Cometa, de Curitiba, para São Paulo, saída, meia-noite e 20, inclusive, comentaram aqui, no WhatsApp, que o, Suzantur, Caissar, Itapemirim, aquele, Suto do Chaves, enfim, saiu mais de, meia-noite e meia, de Curitiba, então já deve estar, chegando por aqui, e também vai ter, o ônibus que vai sair, às 7 horas da manhã, do Tietê, então nós vamos ter, nesse vídeo, provavelmente, se o ônibus, chegar aqui, no Tietê, que vem de Curitiba, dois ônibus, da Suzantur, Caissar, Itapemirim, aguardem, agora a raridade, aqui no Brasil, duas empresas diferentes, com o mesmo tipo, de carroceria, o primeiro, mais um Atibaia, esse, 6h45 da manhã, com destino, a Atibaia, o Irizar 6, e também, o Irizar 6, da Serevan Transportes, está marcado, aeroporto de Congonhas, esse é aquele lá, que faz, o circuito dos aeroportos, e das rodoviárias, esse ligou o modo também, o modo PQP, e falaram assim, ah, quer ir logo, e vamos embora, tudo bem, isso aí, ali ao fundo, outro expresso do sul, esse não está a serviço, esse que está na linha, com destino ao Rio, 6h45 da manhã, momento que vem subindo, o ônibus da, águiaflex.com, o aplicativo, águiaflex, o aplicativo do grupo, águia branca, saída 16 horas, de Vitória, a capital capixaba, para São Paulo, se eu não me engano, o ônibus, leito total, o New G7, Double Deck, Mercedes-Benz, isso mesmo, leito total, da águia branca, com a referência, do aplicativo, águiaflex. Expresso do sul, ali parado, momento que vem subindo, o Marco Paulo G8, da águia branca, o supra-sumo, dos ônibus rodoviários, olha lá, devagarzinho, tem um G8, passando, desfilando, na sua tela, que beleza, hein? Só que está apagado, itinerário, do tamanho do mundo, ali na parte superior, apagado, vamos tentar enxergar, no papelzinho, mas, deu um joguinho de seta lá, meia-noite e cinco, eu acho que é Rio-São Paulo, toda a cara de ser Rio-São Paulo, outro, águiaflex, saída, a meia-noite e vinte, também, do Rio para São Paulo, e a expectativa pela Itapemirim, pela Caissara, pela Suzantú, a gente vai acompanhando o vídeo, a gente vai ficando ansioso, para poder ver o ônibus passando, né? Os prajes do Sul, com o seu ônibus trocado, Mercedes-Benz, Frota 2015, Seguimos com, mais um cometa, mais um double deck, de quinze metros, Scania K440, 23,59, marcado, apenas São Paulo, sem a referência, de origem, o double deck, com dois serviços, cama, e o semi-leito, com chassi Scania, K440, Seguimos com o Trans-Isaac, aliás, dois ônibus da Trans-Isaac, primeiro, na pintura mais antiga, pintura branca, apagado, no chassi Volvo, o segundo, de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, para, São Paulo, a pintura mais, atualizada da empresa, esse que é o Scania, primeiro Volvo, segundo, o Scania, Seguimos com, Expresso Adamantina, o aplicativo, Flixbus, Flixbus, do Rio, para São Paulo, saída 23,30, do Rio de Janeiro, e lá no fundo, o ônibus da Aviação Cometo, que vai sair com destino, a cidade de Jundiaí, via a rodovia, dos Bandeirantes, Empresa Nossa Senhora da Penha, 18h15, de Blumenau, para o Rio de Janeiro, o Double Decker, buscar de dois serviços, o Camo, na parte de baixo, e o Semeleito, na parte de cima, seguido, pelo Viação Piracicabana, com destino a Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Americana, Nova Odessa, que coisa, hein, vai passar por uma pancada de cidade, muito bem, Frota 2022, Seguimos, com o Planalto Transportes, saída 18h, de Lages, para, São Paulo, o G7 Mercedes-Benz, na sequência, mais um Penha, e mais um Double Decker, buscar, de São Paulo, para o Rio de Janeiro, mais um Mercedão, com o Tijo, 16h30, de Miguel Calmon, para São Paulo, mais um G6, mais um dos eternos, G6, K420, da Contijo, seguimos com, Viação Santa Cruz, de São Paulo, para Tapiratiba, via Campinas, 7h da manhã, esse que é um, New G7, 1200, Scania, esse é o, K360, 2 pássaros marrom, 2 pássaros marrons, ônibus, com a pintura, metropolitana, seletiva, aqui do estado, vou descer na Suzano, primeiro, e o segundo, aparentemente, chegando na cidade, linha, 201, TR, se não me engano, é a linha de Mogi, que vem aqui, para São Paulo, e mais um Penha, nesse caso, o Double Decker, Marco Polo, New G7, com dois serviços, de Itapema, em Santa Catarina, para São Paulo, uma das cidades, mais bonitas, do Brasil, praias lindíssimas, em Itapema, 5h30 da manhã, Cometa, chegando na cidade, seguido pelo, pássaro marrom, com destino, a Ilha Bela, e lá vem, e lá vem, o ônibus amarelo, ai meu Deus do céu, que beleza, vamos embora, o pássaro marrom, com a pintura da finada, da extinta, litorânea, seguido por, mais um pássaro marrom, com destino a, São José dos Campos, esse que foi repintado, pro padrão de enfrentamento, da empresa, Expresso União, de Cachoeiro, de Itapemirim, para São Paulo, uma linha, operada, até então, pela aviação, Itapemirim, Autoviação 1001, saída 21 horas, de Cabo Frio, para São Paulo, e ali atrás, olha lá, lá vem, lá vem o amarelinho, da Suzantur, com a referência, da aviação Cachoeira, e esse que está no embarque, para Curitiba, de São Paulo, para Curitiba, muito bem, mas que saudade, de ver um ônibus amarelo, saindo aqui do Tietê, nesse caso, é um ônibus da Suzantur, não confundam, usando a referência, da Cachoeira, na pintura amarela, da Itapemirim, muito bem, aquela buzinada, do chofer, pelo que eu observei, olha, se eu contei, um passageiro, apenas um passageiro, no ônibus, foi muito, hein, rapaz do céu, pensem em vocês, se você queimar, olha o diesel, até Curitiba, se você carregar, um, dois passageiros, sei lá o que, meu Deus do céu, mas está bom, começo de operação, é assim mesmo, então, o ônibus, que saiu para Curitiba, registrado, agora, falta, registrar o que está chegando, de Curitiba, enquanto isso, os ônibus, vão passando, na sua tela, muito bem, Catedral, de Natal, para São Paulo, Viação Lira, Lira, Lira Bus, com destino, a Indaiatuba, Autoviação Catarinense, mais um ônibus, do grupo, JCA, mais um ônibus, Scania, com dois serviços, o cama, e o semileito, saída, meia noite, 35, do Rio, para São Paulo, a serviço, da Autoviação, 1001, esse, final de semana aí, a galera do, JCA, trocou bastante frota, hein, Expresso do Sul, para Cometa, Catarinense, para 1001, beleza, e mais um ônibus, da, Servant Transportes, também, apenas com uma passageira, embarcada, é diferente, ele não para ali, para aqui, para no ponto, agora, o Suzanturo, Caissara, Itapemirim, o Suco do Chaves, que parece, de groselha, com sabor de tamarindo, com, com cheiro de limão, enfim, apenas um passageiro, para Curitiba, mais de 400 km, quanto que não se gasta, de óleo diesel aí, para poder chegar em Curitiba, para você queimar esse diesel, e transportar apenas um passageiro, pagando motorista, pagando pedágio, rapaz do céu, eu acho que deveriam ter chamado, todos os busólogos aí, feito uma caravana, uma carreata, dar cortesia para todo mundo, entendeu, olha, vamos viajar, vamos divulgar, marca Itapemirim aí e tal, mas, colocaram um porta-voz, eu respeito, a administração da empresa, mas, se você está começando, você tem que chamar galera, você tem que chamar, vários tipos de perfis, seja se é um perfil, mais famoso, menos famoso, enfim, colocar a galera, para poder divulgar, porque, com tanta divulgação, que foi feita, através de apenas, um busólogo, na rede social, a gente só tem, um passageiro embarcado, neste domingão, que coisa, não é verdade? Autoviação Cambuí, de Cambuí para São Paulo, na pintura mais antiga da empresa, pintura branca, no Marco Polo G6, que pertenceu, à Princesa do Norte, que beleza, seguimos, com o Marco Polo G8, da aviação Ouro e Prata, de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, para São Paulo, saída, 8h45 da manhã, de Santa Rosa, aliás, quase 24 horas, de viagem, que coisa, e veio sujo, olha, o Double Decker, Mercedes-Benz, com dois serviços, o leito, e o semi-leito, e ação Ouro e Prata, com mais um Marco Polo G8, nesse caso, está chegando mais limpo, na cidade, esse que está apagado, vamos tentar enxergar, o papelzinho, no para-brisa, prefixo, 1016, na mesma configuração, o Double Decker, G8, Marco Polo G8, Mercedes-Benz, de Dionísio Cirqueira, para São Paulo, seguimos, com, Expresso da Mantina, Rio São Paulo, o ônibus, Marco Polo, New G7, Double Decker, Scania, K440, leito total, leito embaixo, e também leito em cima, Expresso Guanabara, Expresso Guanabara útil, e a Guanabara vem, de Conselheiro, Lafayette, para Santos, o ônibus, com dois serviços, o leito, na parte de baixo, dois lugares, mais o semileito, que é um semileito, um pouquinho, desconfortável, enfim, 48 lugares, na parte de cima, um semileito, mais apertadinho, 48, mais 12, a configuração do ônibus, Empresa de Transportes, Macalbense, marcado, no itinerário, na lona, no itinerário, de Barreiras, para São Paulo, será que ele fez, a linha completa mesmo? o Marco Paulo G6, viajo, Mercedes-Benz O500R, seguimos com, autoviação 1001, tem um adesivo, no para-brisa, a serviço, da Expresso do Sul, New G7, Double Decker, Scania, K440, com dois serviços, o cama, e o semileito, momento que vem subindo, mais um contijo, marcado com destino, a São Paulo, saída, 10h30 da manhã, de Araçuaí, para São Paulo, mais ali embaixo, o Roderotas.com, e já vai subir, opa, que beleza, hein? Esse é o Scania K400, naquela mesma configuração, de 46 lugares, Roderotas.com, o Double Decker, Alugado, da Júlio Simões, Logística, então, pegou a frota da Júlio Simões, alugou, fez um contrato, olha, preciso alugar aí, tal, não sei o que, compraram ônibus, pintaram, essa saia verdinha, retrovisor amarela, enfim, colocaram para rodar, na Roderotas.com, de Goiânia, para São Paulo, o Double Decker, leito, e executivo, mais ao fundo, mais um DD, da Cometa, de Juiz de Fora, ó, para São Paulo, 23h40, saída, de Juiz de Fora, cidade que fica ali, na zona da Mata Mineira, pertinho do Rio de Janeiro, dá umas, três horinhas de viagem, para o Rio, Juiz de Fora, da São Paulo, foi o compromisso dele, autoviação, Bragança, um adesivo, a serviço, da Nanúbio Azul, com destino, a Olímpia, New G7 Scania, K360, seguido, pelo Cometa, seis e meia da manhã, chegando aqui em São Paulo, e o Itapemirim, que veio de Curitiba, nada, mas nada, 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 rapaz do céu, saiu de Curitiba, atrasado, praticamente aí, uma hora de atraso, de Curitiba, tudo bem que, atrasado, porque chegou atrasado, pegou o trânsito lá, na Serra de Curitiba, enfim, daí chegou atrasado, mas, não chega, eu pensei que fosse, ver esse ônibus aqui, por volta das seis, e pouquinho da manhã, já passaram de sete horas, são sete e meia da manhã, e nada desse ônibus, chegar, meu Deus do céu, que aflição, que agonia, que agonia, empresa Cruz, uma empresa do grupo Comporte, o grupo Constantino, chegando em São Paulo, double-decker de carroceria comil, na configuração, leito total, leito e leito, leito em cima, leito embaixo, são doze poltronas, na parte de baixo, mais trinta e uma, na parte de cima, quarenta e três lugares, leito, aliás, é um ônibus muito confortável, muito confortável mesmo, momento que vem subindo mais um Gontijo, mais um G7, aliás, até esses dias me perguntaram, né, por que que tem alguns ônibus da Gontijo, que tem essa testa amarela, essa parte de cima frontal amarela, a empresa fala que, na época que eram brancas, a frota, na verdade, né, os ônibus, que eram brancos, você tinha essa parte de cima, muito encardida, o branco ficava amarelo, muito rápido, muito fácil, daí, resolveram pintar, então, de amarelo, pra tentar esconder um pouquinho, esse encardido, pra não ficar, esse aspecto, como se fosse envelhecido, né, então pintaram de amarelo, então essa é a explicação que vem, direto da empresa, pra vocês aí, respondendo algumas perguntas, do pessoal aqui no canal, Autoviação 1001, 7h30 da manhã, de São Paulo, para o Rio, seguimos com a empresa, Nossa Senhora da Penha, infelizmente, já todo apagado, aí na sua referência, de origem e destino, mas tá aí, o New G7, Double Deck, Cama, e semileito, Mercedes-Benz O500 RSDD, por falar em Mercedes-Benz, Planalto Transportes, de Erechim, para São Paulo, Erechim, a cidade onde tem a fábrica, da Comil, Erechim, no Rio Grande do Sul, onde o pessoal toma muito chimarrão, hein, ó, aquele abraço, hein, seguido pelo Pássaro Marrom, com destino a Guaratinguetá, e ali atrás, pelo Novo Horizonte, o Novo Horizonte que, tá naquela situação, se vai ser suspensa, se não vai ser suspensa, se vai recorrer, se já recorreu, como é que vai ficar a situação, inclusive comentaram que ela iria, iria ser suspensa por 55 dias, olha, te dou 55 dias, para você poder arrumar a sua frota, antes daquele cartão azul, do futsal, para você ficar no banco de reservas, ali e tal, para você poder voltar daqui a pouquinho, e tal, mas tá aí, colocando ônibus G7, para poder rodar, São Paulo e Bibitanga, com a Novo Horizonte, tá rodando, tá operando, hein pessoal, e mais um Novo Horizonte, nesse caso, de carroceria Comil, 7h45 da manhã, São Paulo e Bibitanga, mais um barulho, seguido pelo Auto Viação Catarinense, de Araranguá, em Santa Catarina, para São Paulo, cometa, 7h30 da manhã, Ribeirão Preto, compromisso dele, o Double Deck, de carroceria Buscar, com 68 lugares, 16h na parte de baixo, mais 52h na parte de cima, Montijo, de Itabaiana, lá no Sergipe, para Santos, 14h45, a saída, de Itabaiana, Viação Nacional, uma empresa do Grupo Contijo, de Maceió, ó, Maceió, capital, Alagoana, para São Paulo, olha que beleza, o G6 Scania, da Nacional, que na verdade, é como se fosse um contijo, mas é nacional, muito bem, Pássaro Marrom, com a pintura da, extinta, finada, Litorânea, com destino a, São Sebastião, Cometa, Belo Horizonte, São Paulo, 22h30, foi a saída, de BH, Double Decker, Frota 2018, naquele padrão, de 15 metros, Scania, cama, na parte de baixo, e Semileito, na parte de cima, essa empresa, aliás, essa linha, que faz concorrência, com a Gontijo, a Cometa, coloca o seu ônibus, Double Decker, Marco Polo, e a Gontijo, coloca o seu ônibus, Double Decker, de carroceria, com mil, que já vai subindo ali, olha que beleza lá, dá para conseguir ilustrar, muito bem para vocês, mil e um, de São Paulo, para Floripa, 7h35, da manhã, muito bem, aí chega o Gontijo, concorrente da Cometa, também, 22h30, olha, nesse mesmo horário, você pode ir, ou de Cometa, ou de Gontijo, ou você vai escolher, se você quer pagar um pouquinho, mais baratinho, com a Gontijo, já que ela não tem leito cama, desse tipo de serviço, ou, você vai de Cometa, e aí, vai de Gontijo, vai de Cometa, vai de Comil, ou vai de Marco Polo, deixe seu comentário, para mim, porque é muito legal, né, Viação Gadote, de Timbó, para Santo André, passando aqui por São Paulo, Double Decker, Comil, no chassi Volvo, opa, que beleza, esse é o Volvo, Volvo, o B420R, Entra, de São Paulo, para Ibotirama, 7h45 da manhã, olha, esse está no modo PQP, hein, ó, 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 papai do céu, seguido pelo, Adamantina, de Belo Horizonte, para São Paulo, papai do céu, mas vocês não tem ideia, como, o Entran passou ali, vocês não fazem ideia, inclusive, por falar como é que ele passou, está vindo mais uma chutada, hein, ó lá, olha, aqui na Entran, a gente tem um padrão de qualidade, a gente prioriza a velocidade, ah, muito bem, esse que vai com destino, mas você abre, vamos ver como é que ele vai sair daqui, ó, 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 muito bem, e ali é o fundo rápido, Ribeirão, tem um adesivo no para-brisa, que eu quero observar, a qual empresa que esse ônibus está a serviço, vamos aguardar, a serviço da Autoviação 1001, vamos para o Rio então, hein, uma empresa praticamente esquecida pelo grupo, pelo grupo JCA, saiu o Passar no Marrom, chegou na cidade, e vem subindo, mais um ônibus da Gontijo, aliás, para quem talvez, não tenha o hábito de assistir os vídeos aqui do canal, essa saída, é a saída de todos os ônibus que entram, no embarque, e no desembarque, aqui no terminal rodoviário do Tietê, então, de vez em quando, tem pessoas que não estão acostumadas, que me perguntam assim, tá, mas, essa saída, é para todos os ônibus? Sim, todos os que fazem entradas e saídas, embarques e desembarques, digamos assim, saem por esse acesso. Expresso União, de São Paulo para Passos, lá em Minas Gerais, ou buscar vista a bus, Trans 60 Mercedes-Benz O500 RS, serviço do tipo executivo, Expresso do Sul, 8 da manhã, a serviço da aviação Cometa, para Andrelândia, em Minas Gerais, olha o troca-troca aí do JCA, Seguimos com mais um Empresa Cruz, mais um Double Decker, Leito Total, está marcado, São Paulo, Via Campinas, Outro Cometa, um destino a Jundiaí, via Rodovia dos Bandeirantes, 8h47 da manhã, com praticamente duas horas e meia de atraso, vai saindo o ônibus que desembarcou passageiros na linha Curitiba-São Paulo, da Suzantur, Caissara, Itapemirim, olha que coisa, olha lá, pensem em vocês, o ônibus que saiu daqui ontem, na hora do almoço, teve problemas no trânsito, chegou lá em Curitiba já tarde, saiu de Curitiba mais de meia-noite e meia, ou seja, saiu de Curitiba já com praticamente uma hora de atraso, chega no Tietê, com mais de duas horas de atraso, tem gente que fala assim, ah, devia atender o Nordeste, porque a tradição da empresa é o Nordeste, mas está aí, ó, Suzantur, Nova Itapemirim, o Double Decker, Marco Polo, New G7, leito e semi-leito, foi bonito, né, saudade de poder observar, mas não se esqueçam, Itapemirim já era, a Suzantur só está rendando de forma temporária, um ano renovável por mais um ano, para poder operar nessas linhas, mas nesse esquema, olha, eu coloco um ônibus, para poder rodar, saindo daqui de tarde, para chegar lá de noite, para já virar e retornar para cá durante o dia, se dá esse tipo de encrenca, não queimo filme, eu sei que a empresa vai falar assim, pô, mas eu não sou obrigado a ter carro lá em Curitiba parado o dia inteiro sem fazer nada, beleza, mas para quem pensa que trabalhar com ônibus aqui no Brasil é fácil, coloca para o Nordeste e tal, você acha que é fácil ter estrutura de frota, de apoio, de manutenção no Brasil, não é assim tão simples, mas finalmente, os ônibus amarelos voltaram a desfilar aqui pelo Tietê, se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho